É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food Esse é o som, esse que eu quero Megalaze toca o reggae que eu espero Esse é o som, esse que eu quero Megalaze toca o reggae que eu espero É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food Esse é o som, esse que eu quero Megalaze toca o reggae que eu espero Esse é o som, esse que eu quero Megalaze toca o reggae que eu espero É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food Zona Sudeste, Leste, Zona Sul, Centro, Norte, DJ Assis Food Esse é o som, esse que eu quero Megalaze toca o reggae que eu espero Esse é o som, esse que eu quero Megalaze toca o reggae que eu espero É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você É o Pancadão Megalaze, que tá tocando pra você A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí A galera vai dançar, a galera vai curtir Megalaze é o som, o melhor do Piauí E aí E aí